Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de um caso que viralizou ainda a internet de uma jovem que descobriu que essas roupas que ela compra nessas lojas renomadas e chiques aqui do Brasil na verdade é da Shen. A pessoa compra na Shen e revende na loja dela. Eu falei isso, eu falei esse negócio todo. Esse pessoal que fica chorando, não porque você tem que privilegiar o comércio local, tem que ser um empreendedor brasileiro, que o empreendedor de verdade quer diminuir o imposto, não quer proibir chegada de outros concorrentes, não quer proibir compra de fora. Empreendedor que quer proibir o mercado, quer fechar o mercado só pra ele, esse cara é um canalha e merece falir mesmo. E é o que eu falei, esse pessoal do Luciano Hang, Magazine Luiza, Marisa, tem que falir mesmo, que o que esse pessoal faz é exatamente isso, eles compram as coisas na China pra vender aqui, aí quer proibir você de comprar na China pra você, enquanto eles fazem exatamente a mesma coisa. Olha esse caso aqui que impressionante, essa notícia foi sugerida por Cervejeiro Oncap e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a jovem viralizou aqui, o nome dela é Rafaela Leal, segundo ela, ela foi numa loja renomada lá em Santa Catarina, não falo o nome da loja aqui, não vou entregar qual que seja, mas não interessa, essas lojas todas fazem isso, 100% de todas as lojas fazem isso. Então, ela foi lá, viu um conjunto bacana, ela gostou e comprou o conjunto. Custou R$ 469,00 caro, né? 500 pratos um conjunto. Bom, eu tomei por fora de compra coisa de roupa, eu compro minhas roupas sempre no mesmo lugar, a mesma roupa e coisa e tal, então não tô muito por dentro disso. Enfim, aí ela viu isso daqui e aí ela comprou e chegou em casa, ela falou, pô, gostei dessa marca, vou comprar mais dela. Aí, eu, pegou a loja que tava aqui e viu que tinha um QR Code. Aí ela foi lá, entrou no QR Code da marca e adivinha, tinha uma loja na Shen que fabricava aquela peça, exatamente aquela peça, ou seja, o que a loja renomada de Santa Catarina fazia, importava as coisas da Shen e botava pra vender na loja. Aliás, é isso que fazem essas lojas todas que vendem roupa aqui no Brasil. E aí ficam reclamando que não que... Ah, é porque... como é que é o camelógrafo virtual? Porque o pessoal não paga imposto na internet e coisa e tal. Olha o absurdo, o que esse pessoal faz é exatamente isso, é comprar na China e revender aqui. Ah, mas a gente paga muito imposto e coisa e tal. É, meu amigo, mas aí que tá. Se você fosse empresário de verdade, ia lutar pra pagar menos imposto, tem que pagar menos imposto aqui no Brasil. Eu concordo, o imposto no Brasil é um absurdo. Não deveria ter. Não querer sacanear a pessoa que quer comprar na China direto. Hoje em dia, meu amigo, com a informação descentralizada e distribuída, todo mundo compra de todo mundo, né? E aí, você vê, isso acaba com aquela ideia de que, ah, não, as coisas na Shen são porcaria, e as coisas que você compra em lojas são de alta qualidade. Não, meu amigo, a loja faz exatamente isso. Ela compra na Shen e revende pra você, né? E todas elas fazem isso no final das contas. Aí, ou seja, ela foi lá, ela cancelou a compra, conseguiu receber o dinheiro de volta, e daí fez a compra pela Shen. Agora, na Shen ela comprou por 215, menos da metade, menos da metade? Menos da metade, 30 reais a menos que a metade aqui do valor que ela pagou originalmente, né? Só que, só que, e aí tem um porém, eu não sei se esse valor aqui já tem um imposto ou não. Pode ser que ela se surpreenda ao descobrir que justamente esse truque foi o senhor Lula, o pessoal que faz o L, que acha que tá ajudando o pobre e coisa e tal. Esse pessoal favoreceu o imposto contra essas importações. Enquanto tava o Bolsonaro, o Bolsonaro falou, não, não é pra cobrar imposto disso, não. Deixa quieto. Ele falou textualmente isso. O pessoal tava pressionando ele. Lojas Marisa, Lojas Luisa, Magazine Luisa, o cara da Havan lá, não, tem que acabar com um camelódromo virtual e não sei o que lá, tem que botar imposto. E o Bolsonaro falou, não, não vai ter imposto nisso enquanto eu estiver aqui. O problema é que vocês votaram pra tirar o Bolsonaro, né? Aí entrou o Lula, a primeira coisa que ele fez, botou imposto nisso daqui. Essa menina vai ficar surpreendida quando ela perceber que agora, graças ao Lula, isso daqui vai chegar e vai ter 60% de imposto em cima disso daqui na Receita. Ou seja, vai pagar quase os mesmos 469 reais. Não vai ser quase, não vai ser tudo não, tal. Ainda vai sair mais barato ainda, porque vai ser 60% em cima disso daqui. Não sei quanto é que vai dar. Não sei se tem mais ICMS ainda por cima disso daí. Não sei quanto é que vai ser o imposto. Mas agora tem imposto nesse tipo de importação, o que é contrário à lei. Eu já falei pra vocês aqui. A lei diz que só requer que o destinatário seja pessoa física, não a origem. A origem não tem esse negócio de ser pessoa física, não. Inventaram esse troço aí pra cobrar imposto no final das contas. E tem que ser abaixo de 50 dólares, né. Aqui nesse caso, ela vai ter que pagar imposto de qualquer jeito, porque dá mais de 50 dólares, dá mais de 250 reais, né. Enfim, no final das contas é isso daí. Ela tem razão, é isso que eu falei mesmo. Essas lojas chiques todas aí compram coisas na Shine, na Shopee, na AliExpress e revendem por aqui. Por que elas fazem isso? Porque é muito mais barato, porra. Por que vai mandar fazer aqui no Brasil se é muito mais barato lá fora, né. E aí também o que eu falei pra vocês daquele negócio que o pessoal falou que não, que o Haddad falou que a Shine vai trazer a produção aqui pro Brasil e vai produzir aqui no Brasil. Nunca que ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque quando ele chegar aqui no Brasil, que ele contratar a primeira pessoa aqui no Brasil, que ele perceber a loucura que é a CLT aqui no Brasil, a loucura insana e totalmente sem sentido que é a legislação trabalhista aqui no Brasil, meu amigo, ele vai falar, ó, tchau, um abraço. Quero nem saber dessa loucura, meu amigo. A vida é curta demais pra contratar uma pessoa no Brasil. E vai sair daqui, né. Então, é, é isso daí. Pois é, o que os lojistas aqui no Brasil fazem é isso mesmo. É pegar, comprar coisa do exterior, dobrar o preço e vender pra você de volta. Eu, sinceramente, só compro coisa pela internet agora. Compro mais nada em loja física. Não é à toa que as lojas físicas estão quebrando todas aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Para saber se inscrever no canal, não se inscrever no canal. E aí